Eu tô de biquíni, tô com um pouco de vergonha, e é disso que nós vamos falar. Quem sou eu? O que estou fazendo na revista As Minas? Olá, prazer. Meu nome é Marizen, eu sou jornalista, eu tenho um canal no YouTube. Helena Berto, ou Berto, ela vai ensinar pra gente como é que fala o nome dela. Ela escreveu pra revista As Minas que ela é feminista e não está feliz com o próprio corpo. E como ela se sente hipócrita, e como ela tem medo de que a carteirinha de feminista dela seja caçada. Eu tenho esse medo também, Helena. Esse texto preencheu o meu coração de um jeito, eu me senti representada de um jeito. E esse amor pelas Minas não é de hoje. É um crush de faz tempo. Não era a primeira vez que os nossos temas convergiam, né? E a gente espera que esse seja só o começo desse romance. O que aconteceu? Passei o ano novo com meus amigos na praia. Foi ótimo. E fiquei bastante incomodada com o meu corpo. Tava infeliz com ele. Eu fiquei pensando... Eu deveria ser mais magra. Eu deveria ter malhado mais durante o ano. Os pensamentos tóxicos que aparecem nesse momento. O que a gente precisa explicar é quem somos durante o ano. Eu e Marcela, Marcela que grava e edita esse canal, pensamos... Somos mulheres que leem sobre isso, que gostam de discutir padrões de beleza, gostam de discutir gordofobia. Sabem que basicamente o padrão de beleza atende uma exigência do mercado. Que você tem que ser aquela mina da capa de revista. E a gente fica buscando isso. A gente sabe de tudo isso. E a gente fala pras nossas amigas como elas são bonitas do jeito que elas são. De como é importante se aceitar. E a gente não fala isso da boca pra fora. A gente exercita mesmo esse discurso. Só que chega na hora de ir na praia, a gente fica se sentindo péssima. A gente fica censurando os nossos amigos na hora que eles vão postar fotos nossas no Facebook. A gente apoia mulheres maravilhosas que falam sobre isso em seus canais. Tipo a Jéssica do Canal das Bi. Tipo a Alexandra do Alexandrismos. Elas não só tem um discurso ótimo. Elas de fato conseguem colocar em prática. Não é hipocrisia ali. É que quando a gente não consegue seguir esse exemplo. A gente quer o que ó. Rasgar a nossa carteirinha e falar. Não posso participar disso. Eu sou muito mais fraca que elas. É, e quem é o dono desse clube? Que vai falar ó. Você não pode renovar sua carteirinha. Sim. A gente fica morrendo de medo de estar lá na piscina do clube. E de repente alguém chega pra gente e fala assim. Então, você vai ter que se retirar agora. Porque você não tá seguindo as regras do clube feminista. E tipo, já faz um tempo. E a gente tá de olho. A gente viu bem quando você colocou a sua almofadinha na frente da sua barriga pra gravar o vídeo. Então você está fora. Então ou a gente nega ou a gente abafa e não conta pra ninguém. A gente fica bem quietinha. Que a gente tá sentindo um monte de coisa. Que a gente não se sente no direito de falar que não tá feliz. Né? Até porque a gente é cheia de privilégio aí. E Helena também dizia que ela, no final das contas, precisava assumir isso. Até porque seria mais fácil. Isso é o primeiro passo, né? A gente ouvir o reaça que tem dentro da gente. Pra que a gente possa dialogar com ele, né? Se a gente não deixar o opressor que tem dentro da gente. Ou aquele opressor lá falar. Não vai ter mudança. E eu queria dizer pra Helena. Não sei se isso desculpa a gente. O feminismo e a aceitação. E essa discussão toda. Ela é muito mais processo. Do que um monte de tópicos. Que a gente tem que seguir. A gente não é um robô, né? Não adianta computar o discurso certo. E esperar que imediatamente esse corpo e a mente vão colocar em prática. Né? Assim que funciona. Exatamente. E vem isso que a Marcela falou. A gente está programada há décadas e séculos. Dessas coisas que nos oprimem. E o feminismo nada mais é do que ir combatendo. Ou tentando. E nunca desistir. Então Helena, tamo junto aqui. O nosso óculos. O nosso biquíni cropped. Arrasante. Mas tamo o que? Com a almofada aqui na frente. Então a gente quer muito que a gente não seja expulsa do clube. Não tem clube. Então tá bom. Joinha no YouTube. Curte a página das mina. Curte a página Marizem. Se inscreva no canal. Comente esse vídeo. Mostra pras miga tudo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.